E aí família, tudo verde? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você por dentro de tudo que acontece no mercado da bola. Gente, o aplicativo do OneFootball tá muito mais bonito, moderno, uma logo diferente, mas com a mesma credibilidade de sempre. Vocês podem acompanhar todos os jogos, campeonatos, os jogos em tempo real, transferência de jogadores, vídeos. É só ativar a notificação, escolher o seu clube do coração e não perder absolutamente nada. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e é só baixar. Agora gente, bora pro vídeo de hoje, só queria pedir muito apoio de vocês com like, tá se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e ativando o sino da notificação que eu tô sempre aqui trazendo informações. O dia hoje foi bem agitado, gente, como eu falei pra vocês, vamos até sábado, depois volta ao normal. Eu nem ia conseguir gravar, mas eu recebi muitas mensagens, Cássia, você não vai falar sobre o que tá rolando? Porque assim, a gente palmarense não tem um dia de paz. Eu trago uma boa novidade, então já vou começar falando sobre a boa, a ótima notícia, e aí depois a gente entra aí num assunto Luiz Adriano, que é bem complicado, e também aí sobre o pedido do luxo aí, pedindo uma contratação, né? De uma posição que a gente já fala também. Mas vamos começar falando então sobre a maravilhosa notícia, que seria a volta do Verón, né? Ele já está bem fisicamente, já está treinando, e pode até ser a novidade aí, pode ser o jogador que vai estar no jogo, quarta-feira, jogando contra o Atlético Paranaense. Assim, né, gente? Na situação complicada que nós estamos, com alguns jogadores que vêm decepcionando a gente, a gente reclamando aqui jogo após jogo. Então a gente fica feliz com essa notícia. Espero que o Verón, assim como o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, que ele entre, que ele mude a partida, que ele seja o jogador diferenciado, que a gente possa contar com ele, que ele possa ser o substituto do Dudu, quem sabe, né? Vai ser o menino aí da nossa base. Espero que ele já entre com o titular, apesar de eu achar difícil isso acontecer, por conta dele ter ficado um tempão parado, né? Mas, logo, logo ele pega ritmo de jogo novamente e vai estar aí ajudando a gente. Já vamos entrar aqui no assunto polêmico, depois a gente fala da contratação aí que o Lucha pediu. Gente, acabou de sair aí nas redes sociais que o irmão do Luiz Adriano e o pai do Luiz Adriano estava praticamente... Ofereceram, né? O filho dele aí para o Inter. Todo mundo sabe que o pai dele, que o irmão dele, eles são fanáticos, né? Colorados aí de coração. Pelo Inter, eu acredito até que o Luiz Adriano também seja, né? Deve ter vindo de berço e tudo mais. E assim, gente, todo mundo sabe que o jogador está num clube, mas que ele não é o clube do coração dele. Eu acho que, hoje em dia, realmente, falta um pouco do amor à camisa. É difícil mesmo você ter o jogador... Ah, eu estou jogando no Palmeiras, eu sou torcedor do Palmeiras desde pequeno, é difícil que isso aconteça, né? Não me incomoda, sei lá, ele ser torcedor do Inter, algo do tipo. Tanto faz. Ele honrando o Palmeiras dentro de campo é o que importa. Eu venho elogiando o Luiz Adriano aqui em alguns jogos, porque, assim, eu falei para vocês que ele me parece ser aquele jogador diferenciado, né? Ele fez, junto com o Ilha aí, foi os que mais fizeram gols no Campeonato Paulista. Eu vejo ele um jogador que não só um centroavante, ele volta muito, ele ajuda o Palmeiras ali no meio campo, ele está todo o tempo se movimentando, né? A gente vê que é um jogador que, diferente de Borja e Devers, o que a gente reclamava que não sabia dominar uma bola, ele sabe dominar uma bola, erra alguns gols que não deveria errar, erra. Mas, assim, o que o pai e o irmão do Luiz Adriano acabaram de fazer, vocês não fazem ideia da gravidade da situação? Gente, é incrível como que dentro do Palmeiras é uma bagunça. Bom, dessa vez eu vou culpar apenas aqui o Luiz Adriano de ter deixado seus familiares falar por ele, porque eu estou gravando esse vídeo aqui 6 horas da tarde, até agora o Luiz Adriano não se pronunciou. Se sou eu no lugar do Luiz Adriano, eu tinha vindo a público, feito um esclarecimento, dito que meus familiares não responderiam por mim, que eu estava feliz no Palmeiras e tudo mais. Até agora, nesse exato momento, ele não fez isso, né? Vocês sabem a pressão que o irmão e que o pai acabaram de colocar em cima do jogador? Se daqui 2, 3 jogos, porventura aí, ele acabar indo mal, porque não é algo inusitado de acontecer, nem seria uma surpresa, porque o elenco do Palmeiras vem jogando mal, né? Às vezes o jogador acaba não se destacando. Vocês pararam pra pensar a pressão que vai cair em cima dele, né? Só que assim, uma curiosidade, é por isso que eu queria ver o esclarecimento do Luiz Adriano, é que o irmão dele fala que, eu não sei quem lá que ele marcou do Inter, que ligaria pro Luiz Adriano, né? Ainda colocou vai por mim e colocou um olhinho. Então, o que a família do jogador sabe que a gente não sabe? O jogador está insatisfeito de jogar no Palmeiras? Será que realmente uma ligação... Ô Luiz Adriano, vem jogar no Inter. O Luiz Adriano iria, porque ele tá vendo que o negócio aqui no Palmeiras tá bem quente, a torcida pedindo cabeça de técnico, né? A gente pedindo aí raça pros jogadores, porque tá tudo meio que uma bagunça. Então, essa é a curiosidade. Vai por mim. Essa frase me chamou muito a atenção. E assim, né? Eu não vou julgar aqui, porque realmente pode ter sido um minuto aí de infelicidade dos familiares dele. Talvez ele realmente nem estava sabendo disso. Mas, se no fundo, lá no fundo, o Luiz Adriano tem mesmo a vontade de ir pro Inter, vaza. Eu não imploro mais aqui, jogador. Eu não imploro que jogador fique no Palmeiras. Quer sair? Tchau. Faz as malas. Some, mas não aparece mais. Tá? Agora, entendam, gente. Eu estou dizendo isso se é a vontade dele mesmo, tá? Não vou cobrar o jogador, nem dizer que ele está cravando a saída dele, se ele jogar um, dois jogos mal. Porque pra mim isso foi uma jogada dos próprios familiares. Tá? Mas, esse vai por mim me fez refletir aqui. E se o jogador tem vontade? Não passe a vontade, amigo. Não passe. Vai com Deus. Vai com Deus. Tá? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto, que é o assunto mais comentado do momento. A torcida está doida. Está doida porque uma merda dessa abre vários precedentes, né? Pra gente pensar o que a gente quiser. Então, eu posso estar certa, posso estar errada. Quem? A única pessoa que pode vir esclarecer é o próprio jogador. Certo? Então, deixa a opinião de vocês. E só pra finalizar, eu queria falar sobre o Lucha aí. Que pediu uma contratação. Diz que foi... O Lucha pediu um meia, né? Gente, quantos anos, né? Que a gente fala aqui que o Palmeiras precisa de um meia. E parece que o Lucha pediu, mas que essa contratação viria só pra outubro. Bom, será que vai ter outra paralisação? Será que não vai ter jogos até outubro? Porque eu não tô entendendo. Porque vai adiar pra outubro, né? Não sei. Não sei. Não sei mesmo. Não me surpreende, porque faz décadas que a gente fala aqui que a gente precisa de um meia. Todo jogo a gente fala que a gente precisa de um jogador diferenciado. Do meia de criação. Então, não me surpreende ele pedir esse jogador. Até acho que, sei lá, parece que demorou pra diretoria perceber que é esse jogador que a gente precisa. Nossa! A Cassi aqui já percebeu há anos. O torcedor que tá aí do outro lado da tela me assistindo já percebeu também há anos. E agora que caiu a ficha da diretoria, opa, nós precisamos de um meia, né? Então, vamos lá. Não tem nomes por enquanto. Não sabemos de... Não surgiu nada, tá? Ele só pediu pra essa posição aí. Mas, qualquer novidade, eu atualizo vocês aqui sobre. Tá bom, gente? As notícias eram essas. Eu sei que o Galiote parece que deu uma entrevista aí pra Mesa Redonda. Acho que... Acho que algo assim. Tá? Eu não assisti. Não quero assistir, porque as pessoas que assistiram falaram pra mim, Cássia, não perca seu tempo. Ele não falou nada com nada. Então, não me perguntem sobre o que ele falou na entrevista. Que eu não sei, não quero saber, tá? Porque se fosse, se ele tivesse dito algo tão interessante, tão diferente, com certeza já estaria nas mídias, né? Todo mundo falando sobre esse assunto. Então, é isso, torcedor. Deixo a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui que é muito importante. A gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais. E avante, palestra. Tchau, tchau.